O balanço do primeiro mês da Operação Sentinela do Governo Federal de combate ao crime nas fronteiras brasileiras mostra que a fiscalização ostensiva, aliada a ações de inteligência e a integração com outros países, é capaz de coibir o tráfico de drogas e armas e o contrabando de produtos. Veja na matéria de Priscila Machado. No primeiro mês da Operação Sentinela, como parte do Plano Estratégico de Fronteiras, foram apreendidas mais de 10 toneladas de maconha. Aumento de 64% com relação a janeiro a maio de 2011. Mais de 500 quilos de cocaína foram apreendidos, cerca de 200 vezes o mesmo valor apreendido em junho de 2010. Mais de 280 mil aparelhos eletrônicos e 360 mil pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos. Além disso, 550 pessoas foram presas em flagrante e 40 armas apreendidas. Números que em um mês representam quase o total dos cinco primeiros meses deste ano, quando 530 pessoas foram presas e 46 armas apreendidas. Agora nós temos uma divisão de tarefas, uma integração que nós não tínhamos antes e o resultado aparece. Ou seja, nós temos uma elevação do número de apreensões, nós temos uma elevação do número de abordagens, portanto uma situação em 30 dias bastante exitosa. Para combater o tráfico de drogas, o Brasil trabalha em parceria com países vizinhos, como Paraguai e Peru, para erradicar plantações. 900 hectares de coca e 600 de maconha estão sendo destruídos pela Polícia Federal. A ideia é não só apreender na fronteira, mas a ideia é erradicar plantações de cocaína, plantações de maconha, que estão em outros países. E nós tivemos muita eficiência nesse período ao erradicarmos plantação de coca no Peru, ao erradicarmos plantação de maconha no Paraguai. E a ideia é aprofundar essa relação com os países vizinhos. A Operação Sentinela é coordenada pelo Ministério da Justiça, com atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. O Plano Estratégico de Fronteiras foi lançado pela Presidenta Dilma Rousseff e pelos Ministros da Justiça e da Defesa.